Gestão da inovação, o novo desafio. Desafio que vem se somar e potencializar tudo o que já aconteceu no nosso país no campo da qualidade e da melhoria de desempenho e da competitividade das empresas. O que muda? Primeiro, próximo, muda. Geração e seleção de ideias inovadoras. E a busca por ideias inovadoras é um processo intensíssimo. Os casos de sucesso, experiência de empresas líderes inovadoras, mobilizando prospecção contratada, empresas especializadas na prospecção de ideias, a maneira de tratar as ideias, transformar ideias em projetos. Tudo isso tem aí uma parafernália de metodologia.